Fala, povo! Eu sou o Paulo. Eu sou o Jean. Eu sou o Pikachu. E eu sou o Michael. E vocês estão no covil dos jogos para mais um gameplay. Gameplay do Triora, que vai estar chegando aí nas lojas em novembro. Gameplay especial para o Dia das Bruxas, se os escravos editores conseguirem editar a tempo, senão fica no final de semana das bruxas. Como vocês ouviram, para jogar aqui comigo, está aí o Jean, o Pikachu e o designer do jogo. Então nós vamos tomar uma lavada, mas a gente vai, com toda a coragem, tentar ganhar do Michael. Vou começar passando para vocês aí o tema do jogo. A antiga vila italiana de Triora ficou conhecida por ter condenado a morte, entre o período de 1587 a 1589, várias mulheres sob acusação de bruxaria. Determinadas a evitar tal acontecimento, quatro bruxas de regiões distantes, guiadas pelo espírito de Morgana, vieram ao resgate dessas mulheres. Elas derramarão a sua vingança sobre os habitantes de Triora, mudando o destino da cidade para todos sempre. Triora é um jogo de alocação de trabalhadores, no qual cada um dos jogadores vai ter somente dois trabalhadores ao longo de toda a partida. Um dos seus trabalhadores é a sua bruxa, é o seu trabalhador mais forte. O outro é o familiar dela. Tem uma regrinha na hora de se alocar o familiar. O familiar só pode entrar em locais vazios. Ele não pode entrar em um local onde já tem outro familiar ou em um local onde tem uma bruxa. A bruxa sim, ela pode entrar em qualquer lugar tendo familiar ou bruxa. Ela não tem esse tipo de restrição. Na preparação do jogo, cada um dos jogadores vai receber um tabuleiro individual da cor escolhida. E nele você vai ver diversas poções. Tem a poção de corrupção, a poção envenenada, a praga, a invocação, maldição, cura, amor, necromântica e arcana. Cada poção exige certos recursos para se fazer. Você pode fazer uma fórmula com duas poções ou uma de acordo com a poção, de acordo com os ingredientes que você dispuser. Você também já vai receber as suas ervas, que são os recursos. Você vai ter as ervas verde, azul, amarelo, vermelha. Nesse ponto do tabuleiro, elas são as ervas que você pode utilizar para fazer poções. Aqui estão as sementes. Toda vez que você utilizar os recursos para fazer uma poção, os cubinhos vão andar para o lado. Vão se tornar sementes. Quando você utilizar uma pá, você pode plantar ou colher. Para plantar, você pega uma semente e move para a área do plantio. Se você já tem cubos na área do plantio, na fase do amanhecer, você vai mover todos os seus cubos aqui da área do plantio para a área de colheita. Você também pode utilizar uma pá para colher e mover o cubo para a sua área de ervas. Então, só para deixar mais claro, os seus recursos vão estar girando aqui nesse rondelo. Esse símbolo aqui é o símbolo de fazer poções. Sempre que uma habilidade, sempre que algum local lhe conceder um símbolo de poção, você pode utilizar as suas ervas para criar uma poção, transformando os recursos em semente, avançando o marcador da poção criada para marcar a quantidade. O número máximo de cada um dos tipos de poção é 5. A primeira fase do jogo é a fase do entardecer. Na fase do entardecer, os jogadores, na ordem do turno, vão definir qual desses bônus eles vão pegar e, de acordo com a posição, qual vai ser a ordem na fase de alocação. Vamos dar um exemplo. Pikachu é o primeiro jogador. Ele vai pegar o marcador dele e vai escolher um desses sete pontos. Se ele colocar no último, é certeza que ele vai ser o último jogador. Se ele colocar no primeiro lugar, certeza que vai ser o primeiro. Cada lugar tem um bônus. Aqui, no primeiro espaço, você vai avançar um na trilha da inquisição. O inquisitor, ele está na cidade, ele está atrás das bruxas. Essa é a trilha de inquisição. Sempre que você receber um ponto de inquisição, você vai avançando nessa trilha. O detalhe é que uma das formas de final de jogo é o jogador estar no último ponto da trilha de inquisição e ser encontrado pelo inquisitor. Vocês vão ver mais adiante que o inquisitor, ele anda pelos locais. Além disso, no final da partida, os jogadores perdem ponto de acordo com a sua posição na trilha da inquisição. O jogador que estiver mais à frente vai perder 24 pontos, o segundo 16, o terceiro 8 e o quarto não perde nada. O segundo local aqui, ele tem o símbolo de plantar. Vamos supor que o Pikachu colocou aqui, ele pode plantar duas vezes. Está aqui o tabuleiro do Pikachu, ele pode pegar o cubo que ele escolher e mover para a área de plantio, já que ele não tem nenhum aqui na área de colheita para subir. Esse símbolo é o símbolo de moeda. Então, o jogador colocou aqui, ele vai retroceder um na trilha da inquisição e vai ganhar uma moeda. Os outros são semelhantes. O que importa é que depois que cada um escolheu o seu bônus, a fase da noite vai ser jogada nessa ordem. E para definir quem coloca o seu marcador primeiro na fase do interdecer, você vai pegar de acordo com a trilha da inquisição. O jogador que estiver mais à frente na trilha da inquisição, ele vai escolher primeiro na fase do interdecer. Se os jogadores estão empatados no mesmo ponto, a ficha que está mais acima é considerada a que está mais à frente. Depois, de completada a fase do interdecer, a gente vai para a fase da noite. Nela, os jogadores, de acordo com a ordem do turno, vão pegar seus trabalhadores e vão alocar no tabuleiro. O detalhe é o seguinte, quando você pega o trabalhador e aloca, você vira a sua carta. A carta de bruxa, no verso, ela tem o símbolo de poção. Ou seja, quando você alocou, você pode fazer uma poção. Um ponto interessante da alocação é o seguinte, você pode resolver todas as habilidades da ação na ordem que você preferir. Ou seja, você pode fazer a poção e depois realizar as ações do local. Ou pode realizar as ações do local e depois fazer a poção. É da maneira que você definir. O local que eu aloquei aqui é a cidade. Ele tem um custo. Eu tenho que pagar essa poção ou um marcador de zumbi. Como eu aloquei a minha bruxa, eu posso fazer a ação normal do lugar e faço a ação de bônus da bruxa, que tem o símbolo do pentagrama. Quando você aloca o seu familiar, você só faz a ação de cima. Então, no caso aqui, pagando os custos, eu posso escolher ganhar 2 de dinheiro, mais 7 pontos de ruína. Esse símbolo aqui, dessa mãozinha com fundo roxo, é o símbolo dos pontos de vitória. Está no final da partida. Quem tem mais, vence. E avanço 4 na trilha da inquisição. Aqui, eu posso corromper uma pessoa. Daqui a pouco eu explico como funciona. Ganho 4 de vitória e 4 na inquisição. E o bônus adicional são 2 pontos de ruína, caso eu utilize a bruxa. Um ponto interessante do jogo é que se outro jogador colocar a bruxa dele no mesmo local em que você está, você pode realizar a ação da bruxa. Vamos supor que o G.A. alocou aqui. Ele vai realizar as ações, mas eu que já estou no lugar, vou receber aqui esses 2 pontos de ruína. Lembrando, bruxa pode ir onde tem bruxa, pode ir onde tem familiar. Familiar só pode ir em locais vagos. E na sua vez, você tem que mover a sua bruxa, o seu familiar de lugar. Você não pode manter ele no mesmo local. E quando você realiza as ações nas áreas como a cidade, você vai estar ajudando a destruir o lugar. Você vai pegar um marcador seu, vai colocar aqui. Numa partida com 4 jogadores, você precisa preencher esses 5 espaços para destruir esse local. Uma das condições de final de jogo é você ter 3 dos 4 locais destruídos. Os locais que precisam ser destruídos, eles são marcados aqui com as flâmulas coloridas e eles têm os espaços para você colocar o marcador. Uma vez que todos os 5 espaços estiverem preenchidos, você não pode voltar a esse lugar. local para realizar essas ações. Uma vez que todos os jogadores tenham alocado seus 2 trabalhadores, a gente encerra a fase da noite e inicia a fase do dia. Na fase do dia, a primeira coisa é mover o inquisitor. Ele vai sempre atrás da bruxa que está na frente da trilha de inquisição. Ele pode andar até 2 espaços. Nesse caso, ele vai atrás da bruxa vermelha, que está apenas 1 espaço dele. Um ponto interessante é que na hora de alocar, você não precisa seguir essas trilhas. Essas trilhas servem somente para o inquisitor e a Morgana andarem. O inquisitor vai andar até 2 espaços até chegar na bruxa que está mais à frente ou mais próximo dela. Ele sempre vai seguir pelo caminho mais curto. Quando ele passa ou termina o seu movimento no local onde tem alguma bruxa, o jogador dessa bruxa vai andar 5 na trilha da inquisição. 1, 2, 3, 4, 5. Como aqui tem 2 jogadores, 1, 2, 3, 4, 5. Vai avançar o marcador de ambos. Quando o inquisitor passa por um local que tem o familiar ou termina seu movimento no local onde tem o familiar, você avança 2 nessa trilha. Depois de mover o inquisitor, é hora de mover a Morgana. A Morgana sempre vai buscar a bruxa que está mais abaixo na trilha da inquisição. Ela também anda 2 espaços pelo caminho mais curto. E ela passar ou terminar o seu movimento em locais que tem familiar não faz diferença alguma. Se ela passar ou terminar o seu movimento, no local onde tem uma bruxa, vamos supor que havia uma bruxa aqui. Ela estava aqui e moveu para encontrar a bruxa que está menor na trilha. Mas poderia ser qualquer outra. O jogador dessa bruxa, ele tem uma escolha. Ele pode avançar 3 na trilha da inquisição para ganhar 5 pontos de ruína ou 3 passos. Terminado o movimento da Morgana, é hora da gente ir no nosso tabuleiro individual e mover todos os cubos que estão na área de plantio para a área de colheita. Depois disso, você vai ver o bônus dos cidadãos que cada um dos jogadores tem. Nesse caso aqui, o Pikachu tem esse cidadão. Você vai olhar aqui na carta de cidadão qual é o bônus que ela te dá. No caso dessa moça aqui, ela dá um ponto de vitória na fase do dia. E para conseguir esse cidadão, o Pikachu teve que gastar as poções aqui indicadas e fazer essa ação aqui. A ação do fundo rosa que é corromper um cidadão. Você vai escolher entre os que estão disponíveis, pagar as poções e colocar ele na sua área de jogo. O detalhe é que no final da partida, esses cidadãos, eles te rendem ponto através de um set collection. Quanto mais conjuntos de cidadãos diferentes, mais pontos. Além disso, eles também valem para o controle de área dos locais. No final da partida, vão ser distribuídos pontos de vitória pelo controle de área de cada um dos quatro locais. No caso aqui da cidade, de acordo com os marcadores que estão aqui, de acordo com os cidadãos da cidade, você vai somar e quem tiver o maior número vai ganhar mais pontos que os demais. vocês vão ver aí no final da partida, inclusive na descrição, tem o ponto exato da soma dos pontos. Se você quiser ir direto para lá e receber essa explicação. Finalizado a fase do dia, a rodada se inicia mais uma vez com a fase do entardecer. E assim segue até que uma das condições de fim de partida seja decretada. no final da partida, o jogador com mais pontos de ruína vence. Vamos para o gameplay e de acordo com o andar da partida, a gente vai explicando cada um dos locais que a gente estiver alocando e vocês vão entender melhor o Triora. vamos para a partida. O detalhe é o seguinte, na preparação todo mundo já começa com 20 pontos de ruína, já está aqui na trilha e aqui no covil é aquilo, quem ganhou a última partida começa, Pikachu, você está aqui, guerreiro, você é o primeiro a escolher aqui na fase do entardecer. Vamos lá, a fase do entardecer, o primeiro que eu vou colocar aqui é justamente neste ponto. O primeiro e único, né? É, sim. Aqui, que eu já venho aqui, já começo o meu lá embaixo, para não esquentar a cabeça que a Inquisição é para o meu lado. agora sou eu, de acordo com a trilha da corrupção, eu vou pegar aqui e vou colocar no ponto número 3, vou voltar um aqui na trilha, eu, a Inquisição ainda está atrás de mim, né? E eu ganho uma moeda, agora é o Michael. Sou eu, então vou vir aqui, vamos ser gananciosos, vamos pegar prata, vou subir aqui, fazer o contrário de vocês, vou subir na trilha da Inquisição, e pegar moedas de prata aqui, que o negócio é ser rico, entendeu? Ter dinheiro. Tá vendo, Jean? Agora a gente sabe como é que tem que fazer, tá vendo? A gente já precisa jogar, tá vendo? É você. Como aqui, praticamente, a diferença é pouca, eu vou vir aqui, que eu volto um na trilha da Inquisição e ganho três passos. Descer, o vermelho, o azul, e o verde. Detalhe, gente, eu desci aqui sem a mínima ideia de pensar em qual poção futura eu quero fazer, é só descer mesmo. Pois é, mas se você tinha três pá e só podia mexer com quatro cubos, não é possível que você vai errar e vai deixar o que você queria de fora. Não, mas eu nem olhei, entendeu? Então, vamos torcer para ter dado tudo certo, entendeu? Vai, vai ter dado tudo certo, Jean. Agora é fase da noite, anoiteceu e as bruxas estão soltas nesse Halloween. Eu vou ser o primeiro a alocar, posso escolher o meu familiar ou a minha bruxa e realizar a ação do local. Detalhe, eu tenho algo preparado? Não. Vou me preparar? Talvez. Então, eu vou, acho que eu vou começar com o meu guerreirinho, o meu familiar. Eu vou alocar aqui e como eu usei o meu familiar, eu posso fazer duas poções e posso usar prata como erva. Venho aqui na minha área de jogo, posso usar esses recursos para poder fazer as poções. Eu quero fazer essa poção aqui, que é a poção do amor, que é, o amor está no ar e eu gastando dois cubos vermelhos, eu faço duas poções. Então, eu vou pegar aqui e ando aqui. Na ação, eu poderia fazer duas fórmulas. Fiz uma, vou fazer a outra. A outra vai ser essa aqui. Vou gastar dois azuis para pegar duas de moldição. Pronto, ação feita. Vamos para o próximo jogador. No caso, Pikachu. Vou pegar minha bruxa, eu vou vir aqui e vou fazer poção. Então, vamos lá. Eu ganho, posso fazer duas poções e eu viro minha carta aqui em cima e posso fazer mais uma. duas amarelas e duas verdes. Vou fazer duas dessa aqui. Com duas azuis, eu vou fazer duas dessa aqui. Com duas vermelhas, vou fazer duas dessa aqui. e eu fiz três, gente, porque eu tenho um caldeirão, tá? Só especificar bem aí para quem não está sabendo. Ganhei duas do local mais uma do caldeirão. Então, três. E agora, a ação de baixo, eu posso vender uma poção para ganhar três moedas ou duas poções para ganhar quatro, não é isso? Correto. Então, eu vou vender aqui, uma da corrupção e uma do amor e com isso quatro moedas para mim. Rica! O Pikachu fez justamente o que eu queria fazer. Caramba, você falou que nem poção sabia o que você ia fazer. Aqui no meio aqui, se eu vim, ou eu pago vezes dois ali, dois de dinheiro para andar, ou eu só ando ali duas vezes, ou eu venho mais dois e ando uma vez. Tá. Ah, vamos lá ajudar o Pikachu, né, cara? Vou ter que comer a bruxinha lá, não vai ter jeito. Tem que fazer poções. vamos ver quais eu vou fazer. Vou virar a minha carta aqui, eu posso fazer três. Eu vou pagar duas aqui vermelhas para fazer a poção do amor, né? Porque não, tá todo mundo no amor, vamos no amor. Vou pagar duas verdes para poder fazer a poção, deixa eu ver o nome dela, de cura, né? E vou pagar duas, é laranja ou amarela, né, no caso? É amarela. Beleza, vou pagar duas laranjas para fazer essa do necromancia aí eu fiz três, eu posso vender uma, né? Eu vou vender uma verde para pegar três moedas e passeio, é isso. Pikachu, o Jean veio com a bruxa no local onde você está, você pode realizar a ação do pentagrama aqui de baixo, você pode vender uma poção para ganhar três moedas ou vender duas para ganhar quatro, vai querer? Vou, vou sim, vou estar vendendo duas poções para ganhar quatro. Rica, vende aí. Agora é a aula, né? Agora é a aula que a gente vai ter. Fosse bom. Olha como jogar. Bom, vou fazer uma açãozinha simples, na verdade. Pira a minha bruxa aqui, vamos lá, ela vai vir direto para cá. Já vou fazer, como eu faço com a poção, certo? Então, vou fazer aqui duas verdes e duas amarelas. Opa, já faço. duas aqui, certo? Fiz duas poções de invocação, já queimo uma delas aqui para já vou usar ali no lugar onde eu estou indo. Então, eu vou ganhar cinco moedas, porque eu tenho, eu estou indo com a bruxa, então eu vou ganhar o bônus da bruxa. Cinco moedas. Vou colocar um dos meus marcadores aqui. Vou ganhar três na inquisição. Garantindo a minha supremacia na inquisição, ali, o inquisitor me odeia e vou ganhar dois pontinhos de vitória aqui. E está ganhando o jogo, né? Então, a minha vez eu vou alocar a minha bruxa, tá? Eu viro aqui que me permite fazer uma poção. Eu vou vir aqui e eu posso corromper alguém e vou andar três aqui na trilha de corrupção. Deixa eu escolher quem. pelo andar da carruagem vai ser esse aqui. Então, eu vou pegar, colocar aqui na minha área de jogo e vou pagar as poções. São duas do amor e uma da maldição. Todo turno eu vou voltar dois na trilha da inquisição em toda fase do dia. Eu posso fazer uma poção daqui e posso fazer uma poção por aqui e é o que eu vou fazer. Aqui as cartas sobem, tá? Você só pode comprar desses cinco primeiros. Essa aqui e essa aqui não estavam disponíveis. Com o caldeirão eu vou gastar aqui dois desse pra fazer duas poções de cura. tô igual o Jean. O que eu vou fazer com isso? Não sei. Tô fazendo poção. E vou gastar dois desse pra mim fazer duas poções necromânticas, né? Lá do Berzeba do Pé Redondo. Agora sim, Pikachu é a sua vez. Você vai alocar agora o seu familiar e o familiar não entra em local que tenha outro familiar ou a bruxa. Vamos lá, eu tô numa dúvida cruel que é muito cruel, muito cruel. que é se eu venho aqui no centro e pego quatro pass, mas com certeza aí o homem de armadura maligno, o inquisitor pode vir nessa área aqui, pode passar por aqui, ou se eu venho aqui em cima pego três pass e um ponto de vitória e deixo o inquisitor pra lá. Eu vou fazer o seguinte, tá no início do jogo, eu acho que eu vou precisar de um ingrediente a mais, então é aqui é quatro pass mesmo. Então vou ver um pra cá e é quatro. Bom que vamos. eu vou querer mexer da seguinte forma, eu vou vir aqui, ó, um, dois, três, quatro. agora é ele, o rei do bloco. Eu vou também alocar o meu familiar, mas eu vou vir aqui em cima aqui, pego três pass, mando um pontinho na caia da ruína, que a gente tá destruindo as coisas, e agora eu pego três pass. É, bom, eu vou descer aqui um verde, um vermelho e um laranja. Agora é o show, né? Ah, a viaçãozinha vai ser simples, igual a dele aqui, vou vir aqui, ganhar um pontinho, que é um chorinho sempre bom, e fazer uma plantadinha, né, importante, preservar a natureza. e assim nós encerramos a fase da noite, vamos para a fase do dia. Primeira coisa, Inquisitor vai andar, e ele vai andar em direção a bruxa branca, então ele vai andar um, chegou aqui, encontrou o familiar do Pikachu, aumenta dois na trilha de Inquisição do Pikachu, e ele vem aqui e encontra o seu segundo movimento, a bruxa do Michael, que vai andar cinco na trilha de Inquisição. Depois disso, é hora da Morgana andar, ela vai buscar sempre a bruxa que está menor na trilha da Inquisição, ela move dois, sempre pelo menor caminho, um, dois, a Morgana, ela encontrar os familiares, não tem relevância alguma, ela quer, é bruxa, então, chegou ali, não tem bruxa, a gente avança. Agora, cada jogador vai vir e pegar os marcadores que estão no plantio e colocar para colheita. Aqui, o Jean vai mover todos esses cubos aqui, ao mesmo tempo que o Michael e o Pikachu vão fazendo lá. Eu não faço nada. Depois disso, a gente vai nos cidadãos e vamos realizar o bônus. O único que tem cidadão sou eu e eu retrocedo dois na trilha da Inquisição. Um, dois. A gente desvira as cartas para iniciar mais um turno. E o turno sempre inicia na fase do interdecer. Começando com o jogador mais à frente aqui na trilha da Inquisição que é o Michael. Vai lá, Michael. Opa, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos vir aqui de novo. Vamos pegar aqui, eu preciso de uma pratinha aqui, ó. Então, tranquilo. minha vez, eu vou vir aqui, eu vou voltar um na Inquisição e vou ganhar três pás. Três pás, eu vou descer aqui, esse, esse e esse. Eu vou aprender com o designer, então eu vou aumentar dois na trilha de Inquisição e pego três pratinhas, três moedas. Eu realmente queria ser o primeiro jogador e eu vou ser o primeiro jogador, eu tô vindo aqui, eu quero duas passas. Então eu tô subindo aqui, aqui e aqui. Agora o Pikachu já começa a fase de alocação, vai lá, Pikachu. Vamos lá, então, primeira coisa minha, eu vou envenenar a rainha, por que não? Eu tô vida loucaça e aqui, eu já tenho oito moedas, então eu consigo chegar até ela, não ao rei, mas a rainha com certeza. Então tá aqui, uma, duas, três, se eu soubesse de fazer isso aqui mais rápido, eu ia fazer, viu gente? Quatro, cinco, vamos lá, seis, sete, oito. É envenenar a rainha mesmo, tô gastando aqui uma poção de corrupção, vai pro zero, fiz o pagamento, eu tô botando meu marcador aqui, ó. Então, rainha envenenada com sucesso e eu ganho dez na trilha da inquisição, mas eu ganho vinte e seis pontos. Quando o dois ganho dez, eu vou pro doze, eu venho pra cá, ó, e no caso aqui agora, eu ganho vinte e seis pontos, então eu tô no vinte, mais vinte e seis, eu vou pra quarenta e seis pontos, eu venho pra cá. Tá ganhando, né? Marquei aqui, e agora eu posso fazer a parte de baixo, que é eu perder sete pontos pra colocar a influência no lugar, não é isso? Isso. Beleza, é exatamente o que eu vou tá fazendo. Eu vou tá perdendo aqui, então, sete pontos, eu tô no quarenta e seis, menos sete, é trinta e nove, tá aqui. eu vou fazer a ação aqui de baixo, essa aqui. Tô colocando aqui, eu tô realizando a ação de cima, em que eu vou pegar aqui duas moedas, então, então é uma, duas, eu ganho sete pontos de vitória, então trinta e nove, eu volto novamente quarenta e seis, mas eu ganho aqui, ó, mais quatro na trilha de inquisição, eu tô ficando audacioso, meu nome tá sendo dito aos sussurros e com medo pelas ruas. Vamos lá, é só virando aqui, ó, que eu usei minha bruxa, ó, e eu vou fazer a função do caldeirão dela. Eu vou tá gastando esses dois aqui, ó, o vermelho e o azul, e tô fazendo uma poção dessas aqui de cima. Prontinho. Eu vou vir pra cá, vou flipar minha bruxa, vou gastar aqui uma vermelha e uma azul, mais uma vermelha e uma azul, faço duas dessa aqui, gasto uma e estou ganhando, então, duas pratas, sete pontos de vitória, trinta, e eu vou ganhar quatro, quatro de inquisição aqui, e pôr o meu marcador de domínio ali. Feita a minha ação. Sou eu, e eu acho que eu e o Jean estamos jogando isso errado, porque a gente não colocou o marcador em lugar nenhum, hein, Jean? É, a gente tá bem errado, eu não sei. é nave lenta que chama. Eu vou fazer o seguinte, eu vou com o meu familiar, vou vir aqui, aqui eu vou gastar uma poção necromântica pra ganhar dois marcadores de zumbi, quatro na trilha da inquisição. Um, dois, três, quatro, gasto uma poção e pego dois marcadores de zumbi. Pra que que serve esses zumbis? Aqui nos quatro locais, você pode utilizar o marcador de zumbi ou a poção. Fiz minha ação, Jean, sua vez. Eu vou só pegar umas pazinhas aqui. Vou mover com o meu familiar aqui, deixa eu virar a cartinha dele. Eu ganho um pontinho e três pazinhas. Subi os dois verdes e um aranjo. Então, eu fui com o meu familiar. Agora, a segunda ação de alocação do pichuzinho. Vou tá utilizando aqui, ó, pra não ficar novamente no meio do inquisidor e com isso eu vou pegar três pás e ganhar um ponto de vitória. Então, vem aqui. Três, eu vou querer. E uma verde. Mas, Pikachu, você ganha um ponto de vitória, não é isso? Sim. Vou vir aqui pra você. Agora é o show do designer. Vamos lá, né? Então, vamos fazer uma açãozinha de boa. Vim aqui, ó, dar um alô pro inquisitor. Cara legal. flipar aqui no familiar, gastar aqui minha pincinho. Então, eu vou ganhar mais quatro moedas. e três de inquisição. Bom, minha vez, hora de mover a minha bruxa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir com ela pra aqui. e quando eu faço a ação da bruxa, eu viro, posso fazer uma poção na ordem que eu quiser. e pra mim pagar, eu vou pagar aqui com o marcador de zumbi. E eu ganho quatro passos, seis de vitória, três na inquisição. Então, um, dois, três, seis pontos de vitória, quatro passos. Como eu tô com a minha bruxa, vão ser seis passos. vamos descer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis passos. Não tem como eu fazer poção porque eu não tenho nada aqui. Também não tinha como nada na área de colheita pra subir e fazer a poção. então é só colocar meu marcador aqui e tá encerrada a ação. Aí eu com a minha última ação, vou virar minha bruxa aqui. Eu vou ver como ela corromper as pessoas. A gente tem como romper as pessoas. então eu aumento em três aqui, né? Um, dois, três, e eu faço duas poções. Uma pelo bônus da bruxa e uma pelo caldeirão da bruxa. Eu vou pagar dois cubinhos azuis e dois verdes. Então eu vou fazer duas poções da maldição e duas da cura. Tenho uma, vou pra trás. E agora quem eu irei corromper? Não, eu vou pegar aí essa senhora e renda duas pás, que eu pago duas do amor e uma da... Encerramos a fase do anoitecer. Agora é a fase do dia. Agora é a hora de mover o inquisitor. Ele vai aumentar pontos na trilha de inquisição. Se ele começar o movimento, passar ou terminar. Como tem um familiar aqui, o Michael vai andar dois. A trilha. E ele vai em direção à bruxa branca. Um, dois. Não chegou na branca, mas chegou na do Pikachu que anda cinco. Agora é a hora da Morgana. Ela vai em direção à bruxa vermelha, que é do Jean. Então, chegou. O Jean tem a seguinte opção. Ele pode aumentar, avançar na trilha de inquisição. Três. Pra ganhar cinco pontos de ruína ou três pás. E aí Jean? Eu vou querer três pás. Eu vou querer descer essa, essa e essa. E alguém aumenta a minha... Já aumentou a minha três na trilha de inquisição, né? Agora é a hora de pegar todos os cubos que estão aqui na área de plantio e passar aqui pra colheita, tá? Todo mundo vai fazer isso aí na sua área de jogo. Agora é a hora de habilitar as habilidades dos cidadãos. O meu aqui é retroceder dois na trilha de inquisição, o do Jean da direita duas pás. Vai lá Jean. Bom, eu vou subir aqui duas mercadorias. Aqui. Eu vou voltar dois aqui. Um, dois. Encerrada a fase do dia, vamos para o entardecer. Começando com o Michael. Eu falei o seguinte. Eu vou pegar menos dois de inquisição e duas pás. Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó. hoje é o primeiro mesmo. Menos um e uma prata. Nossa, eu vou ter que ser o último de novo. Mas vamos lá. Eu vou vir aqui. Então eu volto um na trilha de inquisição, mas ganho três pás. Esses três componentes aqui vermelhos. E é isso. Vamos lá. Vou garantir que o Jean não vai ser o último. Eu avanço dois aqui. Mas é porque de toda forma eu acho que eu e você estão jogando errado, Paulo. Então está safe. Se bem que eu estou jogando mais errado, você já colocou um marcador. Mais um só, né? Então vai saber se foi bom. E eu vou ganhar três pratas. Então, mais uma vez quem começa é o pichuzinho. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu estou com a minha bruxa um pouco difícil demais na vida com isso aqui. Eu vou vir aqui para cima, com a minha bruxa para cá e vou fazer a ação de cinco pás. Então eu já vou mover aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. e eu posso fazer uma poção e eu vou fazer uma poção e eu vou fazer duas poções do amor. Uma, duas. E você ganha um ponto de vitória, tá? Beleza. Está tão na frente que está até ignorando, né? agora é a bruxa do Michael ou o familiar, né? Vamos lá. Então eu vou vir para cá. Vou fazer um cubo vermelho e uma prata. Eu faço duas dessa. Duas pratas. Eu faço duas dessa. E eu vendo uma dessa aqui e ganho as três pratas de volta. Olha que maravilha. Negócio da China. É combo que chama, tá? E nesse local você pode gastar prata como se fosse erva. faltou virar a carta da bruxa, hein? Faltou. Sou idiota. Eu vou fazer o seguinte. Vou usar o familiar. Vou pegá-lo aqui. Vou lá corromper as pessoas no reino, né? Vamos lá. Tem que fazer corromper. Vou pagar uma de maldição e cinco moedinhas. Aqui eu tenho uma ainda de maldição. Ficou meio mal colocado aqui. Pagar cinco moedinhas. E aí eu coloco um marcador meu ali que eu ganho 18 pontos mais seis de inquisição. Então eu tenho 22 mais 18 e a gente vai pra 40. E lá estou eu na lanterna, né? Tô querendo adivinhar onde é que esse inquisitor vai. Vai poder ir pra longe dele. Eu tô querendo é ficar longe em vez de ficar perto. Vou pegar o meu familiar e finalmente vou pra floresta. Todo mundo já foi na floresta e eu ainda não. Eu vou ganhar três pá e um ponto de vitória. É o Pikachu de novo. Vou continuar aqui de novo. só preparei o meu jogo pro próximo que agora eu vou descer aqui mais três então. Então vai ser outro verde e outro azul. Um vermelho. E um pontinho de vitória. Pikachu segue na frente. Bom, sou eu, né? Então eu vou vir pra cá. vou gastar essa poção aqui. Aí eu vou ganhar ali duas moedas de prata. Sete pontinhos de vitória. Vou subir quatro na inquisição. E vou por meu marcador ali. É, o inquisidor vai atrás da branquinha, né? Então se eu vim pra estrada de cá ele me pega. Você tá querendo dizer que o inquisitor gosta da caninha, gosta da branquinha, é isso? É, é tipo isso. Ah, eu vou deixar esse inquisidor me pegar. Me pega inquisidor. Seja o que Deus quiser, eu vou vir aqui onde faltar, vou até dar duas pá pra ele. nossa senhora se que você tá agora pra passar a chita. Não, o Paulo ainda mexe essa bruxa dele, né? Então, não é assim não. Tá, eu vou virar minha bruxa com a minha poção gratuita aqui do caldeirão. Eu vou pagar as três vermelhas. vou pagar as três amarelas que o cubo é laranja. Duas. Ah, na verdade é só dois e dois, né? Peraí, então eu volto um, um laranja. Eu esqueci disso. Porque aí eu pagando isso, eu subo dois aqui. Perfeito. E como você foi num local aonde eu estou, eu posso fazer a ação de baixo que é duas passas. Agradeço, vou fazer aqui. Estou muito legal com você. Lembre-se disso, por favor. nós estamos em último, Quando eu digo nós, eu digo só eu, porque você já está em segundo. Eu vou subir um desse e um desse. Agora, eu ganho três aqui na trilha de inquisição, eu ganho seis pontos de vitória e eu ganho seis passos porque eu fui com a minha bruxa, correto? Isso mesmo. as minhas passas eu vou usar da seguinte maneira, vou descer aqui, dois azuis, dois verdes, aqui eu pago uma poção para eu usar o lugar, né? Só lembrando aqui, aproveitando que já está aqui, porque aquele lugar que eu usei lá é a poção verde aqui, olha lá o nome, né? É a praga. então aqui eu já gastei quatro de minhas passas, agora eu vou gastar uma, duas, não, eles não viram para cá, desculpa, estou roubando, hein? Vou fazer aqui, uma aqui e uma aqui, então deu seis passos. Faltou o seu marcador aqui, já. Vou colocá-lo agora e encerrei o meu turno. Como o inquisitor está vindo para esse lado aqui, eu vou sair daqui, vou vir para aqui. Eu viro a minha carta de bruxa, ganho o caldeirão, que eu posso fazer em qualquer ordem, e para fazer essa poção aqui desse lugar, eu gasto o cubo verde que eu não tenho, então eu vou pagar com o marcador de zumbi. eu ganho cinco pratas, quatro daqui mais uma por ser minha bruxa, ganho dois de vitória e três na inquisição. Ando três aqui, um, dois, três, ando meus dois de vitória e ganho minhas cinco moedas. Como eu fiz a ação da bruxa, eu posso fazer uma poção, eu vou gastar dois desse, dois desse, dois desse e dois desse para fazer duas na poção de praga. Encerramos a noite, o dia amanhece, a primeira coisa é o coisa ruim andar. Ele já está no lugar onde está o familiar do Jean, então o Jean avança dois, um, dois, e ele vem andando, em direção à bruxa branca, então o Michael anda dois aqui e o Jean anda cinco. Lembrando, se alguém chegar aqui no final da trilha e o Inquisitor pegar, o jogo acaba. Agora a Morgana vai andar, ela vai tentar me alcançar, nem está tão difícil morgana. Um, dois, eu posso ganhar três aqui na Inquisição e vou ganhar. Um, dois, três, eu posso pegar três passos ou cinco pontos de vitória. Eu posso ganhar três passos que eu vou querer em vez dos cinco pontos de vitória. Então eu vou descer aqui. Um, dois, três. Terminou a Morgana, é hora das ervas saírem da área de plantio para a área de colheita. Vamos fazer aqui, eu tenho essas duas, vai vir para aqui e para aqui. Feito isso, é hora dos cidadãos. O Jean ganha duas passos e eu volto dois na trilha da Inquisição. É hora do entardecer. Começando agora pelo Jean que está no topo da trilha da Inquisição. É, o bagulho está doido aqui. Vamos lá. Então eu volto um na trilha de Inquisição. Deixe ser o mais desejado, o mais puliçado e ganhe três passos. As três passas vai ser subir justamente eles que estão aqui na área da colheita. agora é o Michael. Perfeito, eu vou vir para cá e reduzir em quatro. Pikachu. Eu vou menos um aqui, mais uma prata. É Block que chama. Eu vou vir aqui e vou ganhar duas passas. Subir esse e esse. Então, pela primeira vez, você é o primeiro a alocar isso mesmo? Eu acredito que está até um pouco manjada qual vai ser a minha jogada, mas eu vou nela mesmo. Vou vir aqui com a minha bruxa, vou virar aqui, tem direito a fazer uma poção, que eu vou deixar para o final, já que eu vou pagar sete moedas, eu não tenho dez. Vou pagar aqui, paguei aqui as sete moedas, para poder colocar meu marcador aqui, e eu vou gastar uma poção então eu pego meu marcador, coloco aqui, vou corromper, então ando oito na trilha da inquisição, estou no quatorze, vou para o vinte e dois, uma liderança, ando vinte e dois pontos de ruína, touro vinte e nove, dois, trinta e um, cinquenta e um, uma boa ideia, toma liderança, e agora posso realizar a ação de baixo, que é pagar sete pontos de vitória, e colocar um marcador em algum lugar, então vou pagar o sete, vou para quarenta e quatro, já não peguei mais a liderança, então vou aproveitar o caldeirão aqui, vou gastar dois, fazer duas poções da maldição e vou realizar a ação desse local, colocar um marcador, só que eu vou fazer o de baixo, para mim, corromper uma pessoa, ganhar quatro pontos de vitória, quatro na inquisição, vamos lá, primeiros quatro pontos de vitória, 48, quatro na inquisição, eita, um, dois, três, quatro, tá perigoso, e a pessoa, eu vou pegar essa aqui, e para isso, eu pago duas de cura, e uma de maldição, terminei aí, a ação da minha bruxa, eu tô achando que a gente vai todo mundo se arrebentar de uma maneira inacreditável, mas é isso aí galera, é nós, vamos lá Paulo, se eu ganhar mais uma ação de baixo, pode fazer a sua ação toda, e no final você me lembra que eu faço, beleza, então a minha ação toda vai ser o seguinte aqui então, pagar as quatro moedas, tá aqui que eu tenho que pagar, uma, duas, três, quatro, uma poção do amor, e influenciar aqui, com isso a poção do amor é o de cima, eu vou descer sete, aqui, então eu tô no dezenove, dezenove menos sete, eu vou lá pro doze, e agora eu vou fazer o seguinte, ganho quatro pontos de vitória, então aqui eu tô no quarenta e nove mais quatro, cinquenta e três, eu vou tá vindo aqui, ó, pra fazer pá, porque aqui eu deixo, tô de jeito, eu fico em terceiro lugar, pra mim tá de bom tamanho, então eu vim cá, faço meu pá aqui, essa daqui, que vai me render, aumentar três mil aqui, um, dois, três, vai me dar seis pontos de vitória, eu teria que perder sete, então no final das contas eu reduzo um um só, aqui em cima, e quatro passes, então eu vou rotacionar aqui, quatro, então é um, dois, três, quatro, tá bom assim, e agora eu vou fazer uma poção, que eu não fiz ainda, a poção que eu vou fazer vai ser uma da corrupção, eu gasto esses dois azuis aqui, ó, faço duas poções da corrupção, e é isso, terminei meu jogado, agora eu posso pagar sete pontos de vitória, para poder usar aqui a ação de um desses locais, olha, eu não vou fazer, não vou gastar os sete pontos de vitória, porque o mínimo que anda é um, e esse um aqui é, é mais do que o suficiente a me chegar aqui a vinte e sete, e com vinte e sete, mais cinco, trinta e dois, e o jogo acaba, se o Kistur me pegar, então não vou fazer, Pikachu, pode seguir aí o Michael, opa, eu vou fazer a congregação das bruxas aqui, ó, olha que maravilha, sabia que você vim pra cá, eu fui aí, porque eu sabia que eu ia receber esse bondo, agora, dez moedas, uma poção do amor aqui, eu vou enfeitiçar o rei, sou um cara da paz, da tranquilidade, o rei está enfeitiçado, vou ganhar só doze pontinhos, quarenta e nove e cinquenta e, não, é sete pontos, você reduz doze, ah, desculpa, sete pontinhos, desculpa, pô, tenta roubar de mim, pô, professor Jedi, aí não, e vou reduzir doze na Inquisição, vou lá para o dez, você pode fazer a ação de baixo, vai fazer ela? vou fazer a ação de baixo, eu vou fazer aqui, vou perder, vou ganhar um ponto, e um de Inquisição, pode ir o próximo. Mas agora, eu e o Pikachu também podemos fazer, né? Então, é o azul primeiro, é você, Paulo. Ah, vou fazer não, né? Bom, vamos lá, agora eu vou fazer, eu vou estar marcando aqui, ó, com o verde, perco sete pontos, aqui eu vou ganhar quatro, então, quatro e sete, eu perco três, então, um, dois, três, aumento quatro, aqui, então, um, dois, três, quatro, e eu vou gastar aqui, ó, as duas de Corrupção que eu tenho, um, dois, que era aqui, menos uma de Amor aqui, ó, e essa nobre aqui, ó, que tá vindo pra mim. Só uma lembrança aí, ó, pro pessoal, esse lugar, então, foi completamente destruído, não dá pra alocar nele mais não, correto? Perfeito, é isso mesmo. Eu vou vir aqui, vou fazer duas poções, uma das poções que eu vou fazer, é, vai ser, eu vou usar um vermelho, e a única moeda que eu tenho, para fazer, uma do, duas do Amor, né, na verdade. A outra poção que eu vou fazer, eu vou pagar dois azuis, e dois verdes, e vou fazer duas aqui, da Envenenada. Olha, acredito que vai ter mais um turno, então, vou andar aqui com o meu familiar, vou vir, aqui mesmo, e três pás e um ponto de vitória. Três pás, uma, duas, duas, uma, duas, três. Agora é o Pikachu. Vamos lá, vou usar meu familiar para vir aqui, ó, tô guardando essa poção que tem um século e meio, vou usar ela, então, com isso, eu ganho dois pontos de vitória, então, dois pontos, um, dois aqui, ganho quatro moedas, então, vou selecionar aqui, ó, e, por último, não menos importante, eu aumento três aqui, vocês já aumentaram? um, dois, três, e boto no marcador ali, né, importante. Sou eu, então, eu vou vir com o meu familiar para cá, vou gastar seis moedas, vou ganhar quatro pontos de vitória, quatro pontos de vitória, depois vou andar mais uma vez, que eu passei duas moedas, e vou ganhar quatro passos, fazer, opa, uma, duas, três, e quatro passos, aí, vou, segundo grupo de moedas, eu faço caldeirão, amarelo, verde, eu venho para cá, é, show! Mais um para cá, eu gasto, um, dois, três, quatro, menos quatro de inquisição. Vai lá, Jean, ação da sua bruxa. Ah, pode ser certo, que ele está desanimado, depois disso aí, tá louco? O cara com o familiar fez isso tudo, quem sou eu com a minha bruxa? Eu vou vir aqui, para a minha bruxinha, eu pago uma poção dessa, ela tem uma poção, primeiramente, eu já paguei a poção, que eu teria lá, e agora eu posso fazer uma poção, eu vou pagar esses três cubos, e vou fazer uma poção, coringa ali, eu não sei o nome dela. Arcana. Poção arcana, e aí eu faço uma dela. Agora, mas não menos importante, como eu já paguei a poção, a gente faz os bônus ali. Eu ganho oito pontos, e vou voltar um na trilha, porque eu ganharia um, depois voltaria dois, então eu volto um na trilha, que dá tudo certo, na trilha de inquisição, mas eu ganho oito pontos. E coloco um marcador lá. Foi. Encerramos a fase da noite, agora é a fase do dia. Primeira coisa, é o inquisitor. Ele vai vir atrás de mim, ele vai andar. Um, dois, mas quando ele me acha, ele acha todo mundo, estava todo mundo escondido junto, exceto o Jean. então aqui, foi pra doze, Pikachu foi pra vinte e sete, eu fui pra trinta e um, foi de raspão, mas valeu, ou se valeu. Agora, a Morgana, ela quer chegar, até, o Michael. Então, ela vai andar, um, dois, e chegou. Todo mundo, ou só você, Michael? Todo mundo pode fazer, lembrando que se você, se você em qualquer momento, chegar a trinta e dois, e o inquisitor tiver no mesmo espaço que você, você vai pra forca. É, eu não vou querer fazer não, mas, você e o Pikachu vão querer? Eu, com certeza. Aumenta três, ou, pega três pau, cinco pontos de vitória. Dois, três, quatro, cinco pontos de vitória. Pikachu? Mano, se eu contar pra você que, sinceramente, eu tô tentado a fazer isso, você vai acreditar? Claro. Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a três, então, então, um, dois, três, e vou tá, cara, agora, indo pro negócio aqui. As que eu vou querer voltar, vão ser as azuis. Então, é, um, dois, três, nas azuis. Passou, Morgana, agora, é a hora de pegar as ervas, e mover do plantio pra colheita. Agora, a hora dos cidadãos. O Jean tem dois, duas pás, eu vou ganhar um ponto de vitória, e vou voltar dois na inquisição. Pikachu ganha um ponto de vitória, e, por causa da, da cidadã, e aí, é a fase do interdecer, Pikachu tá na frente, ele começa. Você acha que tem dúvida? Que ao menos quatro de inquisição, né? Pô, você tá maluco. É um, dois, três, quatro. É o medo da fogueira. Muito. Vamos lá, minha vez. Eu não tô com tanta pressa, então, eu vou aqui, menos dois, e duas pás. Vamos lá, né? Eu vou aqui, menos um, e uma grana, vai. Ah, vou ficar por último essa aqui, menos um, e três pás. Jean, você é o primeiro. Eu vou vir aqui, apaga essa posição, eu tenho uma dela aqui. E aí, eu realizo ali as ações. Eu ganho seis pás, porque eu estou com a bruxa, ganho seis pontos de vitória, e três na trilha de inquisição. Então, as seis pás, descer essa pra cá, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na verdade, eu vou devolver um azul, trazer um verde. agora eu ganho seis pontos de vitória, eu estou com 54, eu vou pra 60. Eu aumento três na trilha de inquisição. Um, dois, três. Só que o inquisitor me pega, né, véi? Puta merda. É, você tem que rezar pra ele ir pro outro lado. Vai depender dos seus amigos aí. Ah, e agora eu ponho o marcador lá, né, que eu corrompi esse local. Vamos lá, né, cara? Que situação complicada, no mínimo. O jogo acaba quando? Fechar três lugares, cara, é isso? É, o jogo, a hora que... Isso vai disparar o final de jogo, né, mas ele vai até o final da rodada. Eu vou vir aqui, vou fazer a ação daqui com a bruxa. Então, eu tô gastando, virando aqui, ó, o caldeirão. Vou gastar três qualquer, não é isso? Pra fazer o de baixo. Perfeito. Mágica aqui. Então, aqui, ó, um, dois, três, e ela anda aqui, ganho um dela, não é isso? Três pra um. Agora eu tô gastando nela, fechou, pra realizar a ação desse local. E a ação que eu vou fazer, e que eu acho que pra mim vai ser a melhor coisa que eu poderia fazer nesse caso, vai ser a ação daqui, ó. Ok? Querendo ou não, além de eu colocar a minha influência aqui, sei lá se isso aqui vai fechar, eu perco dois pontos, porque eu tô em com a bruxa. Então, eu volto mais dois aqui no meu abracadabra aqui, ó. E, além disso, eu ganho oito pontos de vitória. Você volta um, cachorro, seu safado. Aqui não é. Você ganha um. Você ganha um. Ah, você ganha um. Ah, eu vou voltar dois. Ah, então tá bom. Achei que substituí isso aqui por isso aqui. Não, não. Você faz os dois. Beleza. Então, vamos lá, então. É, agora eu ganho os oito pontos de vitória. Então, eu tô aqui, ó, 52, eu vou pra 60. Vim aqui onde o Pikachu tá. O Pikachu pode fazer ação aqui sem gastar poção? Pode fazer ação bônus. No lugar que você fizer a ação. Sem gastar poção? Sem gastar nada. Igual qualquer outra ação bônus. Aí é bom, o Pikachu. Pô, e aquela hora que eu te dei a ação de baixo ali, no castelo? Não sei se não conta não, pô. Mas eu não usei, porra. Aí, escolha a sua. A gente deu a possibilidade. Vou fazer o seguinte. Vou alocar aqui. Vou ganhar três pá e um ponto de vitória. se eu não sei o que fazer, vou na mais genérica possível. Um, dois, três. Fui com o familiar. É o Michael. sou eu, sou eu. Então, vou vir aqui. Onde você não foi, já que você não foi, eu vou, né? Gasto aqui. Coloco meu marcador aqui. Ganho quatro pratas. Dois pontinhos de vitória. Um, dois, três. Inquisição e uma prata extra do bônus. E fechamos ali. Falta um lugar estourar para a gente entrar. Sou eu, sou eu. Você não sabe o quanto eu estou aliviado de você ter feito essa ação. Porque eu fiz uma burrada no meu primeiro turno de agir primeiro com a bruxa, sendo que eu peguei duas pá que eu não vou usar para nada, que eu podia ter vindo aqui com o familiar. Porque a minha outra ação é vir aqui. Então, eu pago uma poção que eu tenho. Eu volto um na trilha de Inquisição. E ganho oito pontos de vitória. Dando sessenta. Para ser oito. E coloco um marcador ali. É isso. E é o Pikachu. Ok. O Inquisidor vai correr atrás do Paulo. O Paulo, tá... Ainda vai mover a bruxa dele. Vai mover a bruxa dele. O problema é isso, né, velho? Joga o Inquisidor para onde que quiser. Em duas casas. Então, o Inquisidor pode vir um, dois para cá. Um, dois para cá. Um, dois para cá. Então, os lugares que é garantido que não vem são esses aqui de cima. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou para a única coisa que eu acho que vai me dar a ponta e ainda vai me servir para alguma coisa que é a pá. Então, eu estou vindo para cá, ó. E estou movendo aqui. Estou colocando três pás. Deixa eu ver se vai ser esses aqui que eu vou querer. Ou se eu vou pegar esses aqui para poder tentar alguma coisa. São três pás. Eu posso fazer um, dois, três. E ganho um pontinho de vitória. Jean disparadaço. Jesus. Se eu for para um lado, eu atrapalho o Jean. E me atrapalho, né, Jean? Se eu for para o outro, eu atrapalho o Michael. Que está até merecendo ser atrapalhado, né? Ah, pô. Fala sim. É, eu tenho um conceito de que, assim, eu estou contra o design. É, então, não vou dar esse bloco no Jean, não faz nem sentido. Vou vir aqui. Vou roubar meus pontinhos preciosos ali, né? Vou virar a minha bruxa. Vou fazer... Você tem um segundo plano. É a amarelinha. É uma dessa aqui. É um backup. Uma dessa aqui. Eu faço uma poção. Paga ela. Gasto ela. Volta um na trilha de inquisição. E ganho oito pontos de vitória, né? 51. 59. E agora é o Michael para poder fechar. Vim aqui, né? Gastar duas pratinhas. É, corrompeu o guarda, né? Seu guarda. Gastou a poção. Vim aqui, ó. E vou ganhar dois de... E onze pontos de vitória. E onze pontos de vitória. Vou para 69. E assim a gente encerra a fase do anoitecer. E vamos para a fase do dia. Primeira coisa, o inquisitor. Ele está aqui. Ele aumenta em dois. O branquinho. A inquisição do Michael. Depois ele anda. Na minha direção. Um. Dois. E aumenta em cinco, Michael. Caramba! O Michael passou para o primeiro. De último cara. E agora a Morgana anda buscando o Pikachu. Ela vem para cá, ó. Daqui. Daqui para cá. Não chega, né, Pikachu? Não. E agora a gente vai mover. Tudo que está aqui na colheita. No plantio para a colheita. E resolver o cidadão. Jean já resolveu as duas pás dele. Eu ganho um ponto de vitória. Volto dois na inquisição. Eu ganho um ponto de vitória. E esse dois aqui, ele me salva de ser o primeiro. Ou o segundo. Eu ganho um pontinho de vitória. Já andou o seu, Pikachu? Já. Então. Finalizamos. Agora é a pontuação final. Então, por região. Verde. Quem tem mais peças no verde? O vermelho tem duas. Quem tem pessoas do verde? Eu tenho. O vermelho tem uma do verde também. Então, é garantido. Ele tem primeiro dez pontos para o vermelho. Então, 68, 78. Segundo lugar ali. É. Está empatado entre o verde e o azul. Certo? Então, eles somam e dividem a pontuação do segundo e terceiro lugar. Nove e quatro pontos para cada um. Beleza. Vamos lá, Paulo. Aqui, 62 com 4, 66. 60 com 4, 64. No azul aqui. O primeiro é o verde com 3, porque ele tem uma carta de azul. Sim. Então, o verde ganha 10. O segundo lugar é eu empatado com o azul. Então, eu e o azul ganhamos 4. Em terceiro, aqui agora o amarelo. O amarelo, ninguém tem pessoa do amarelo. Então, o primeiro é o vermelho, 10 pontos. E aí, nós todos vamos dividir 9, 3 para cada um. Então, 76, 79. E por último, o vermelho, onde eu ganho 10. O segundo lugar é o Paulo ganha 6. Eu ganho 3. Agora, Inquisição, eu perco 24. Perdi o jogo nisso, 62. O segundo lugar é o vermelho, perde 16. 88, 78, 72. Eu perco 8 pontos. 82, 80 menos 6, 74. Estou aqui. 74. E o Paulo está aí. Agora, coroas. Eu tenho 5 coroas, eu ganho 11. O vermelho tem 2 coroas, ganha 4. O azul tem 5 coroas, ganha 11. 88. Eu tenho 7 coroas, eu ganho 20. Cartinhas. A única pessoa que tem um conjunto de cartas é o azul, que tem duas cartas diferentes, ele ganha mais 3 pontos. E a gente ganha 1 ponto por poção ou recurso que sobrou. Vamos pelo Michael aqui primeiro. O que você tem, Michael? 4 pontos. Uma poção e 3 moedas, 4 pontos. Eu tenho 4 moedas, então eu subo 4 pontos. 94, 98. Poção você não tem nenhuma. Não, poção ali, deixa eu ver. Tem uma aqui, dessa azul aqui. Eu não gastei. Então, mais um aqui. Mas está lá, só bem. Eu tenho 1 posição, 2, 3, 4, com 2 moedas. 2 moedas, 6 pontos. 91, 97. Eu tenho 1 moeda com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poções. Então, eu tenho 9 pontos. Você foi para 85. Bom, e dessa forma, o Pikachu é a bruxa que mais aterrorizou a cidade de Triora. Detalhe, no gameplay do Corve, eu também ganhei. Deixar isso aí claro. Olha aí, desumildade. É porque a gente está fazendo agora o gameplay de outro canal, né? Pensa aí. Deixa eu ser desumilde um pouco. O jogo, ele vai estar chegando aí nas lojas em novembro. Lembrando, se está chegando nas lojas, está chegando na maior loja do Brasil. Está chegando na Play Easy. Pikachu, recomenda o jogo? Cara, recomendo bastante. Ainda mais que eu ganhei. Então, eu recomendo mais ainda. Mas agora falando sério, cara, recomendo bastante o seu jogo. Eu acho legal toda essa interação de você ter que ter poções específicas para você ativar o lugar. Então, é um jogo bem cerebral, onde você tem que pensar primeiro como que você vai fazer a poção para ir naquele lugar em que você almeja. E a questão também de controle e influência de área é muito bacana. Então, é isso aí. Jean, recomendo o Triora? Cara, super recomendo. Da outra vez que a gente gravou o gameplay, a gente já tinha jogado bastante. Mas o jogo é muito legal. O tema está bem presente no jogo. Eu gosto muito de alocação dos trabalhadores. Tem a sua pitadinha de bloco. Então, super recomendo. O jogo é muito, muito bom. Muito legal. Adquira lá na Play Easy. Gente, lembrando, essa partida aqui foi gravada no Table Utopia. A versão final, os marcadores são de madeiras. Você tem marcadores aí diferenciados para cada um dos familiares. É legal também que os cilindros não são cilindros. Eles são peças de madeira cortadas no formato de poçõezinhas. Os cubinhos são ervinhas. Eles são folhinhas. Eles são cortados no formato das folhinhas. A gente teve bastante carinho aí com a questão da produção do jogo. Michael, eu não vou perguntar se você recomenda, porque você é o pai da criança, né? Fica até no mínimo esquisito. Mas vamos abrir um espaço aí para você mandar o seu recado final. Assim, primeiro eu agradeço aí, novamente, sempre o apoio de vocês. O trabalho de vocês aí para o board game nacional é extremamente importante na divulgação dos projetos. Ainda mais para a gente que trabalha aqui no Brasil, fazendo jogos nacionais. O Triora foi para mim um grande marco como game designer. Foi o primeiro jogo que eu consegui colocar no exterior. Tanto que eu estou trabalhando hoje na Dragory, fazendo várias coisas para eles. Tem um projeto com a Mipo BR que eu fui, ainda sou game developer para eles. E vários projetos indo para fora que eu trabalhei, que eu estou trabalhando junto. Então, foi para mim um grande portão que se abriu com o Triora para ir para fora e para conseguir continuar produzindo coisas de qualidade. Então, para mim, é um jogo que eu tenho um carinho muito grande por ter sido um projeto que eu trabalhei muito, que a gente se dedicou muito para trazer um negócio legal. Perfeito! E você aí que está assistindo, gostou? Se inscreve, deixa o like, deixa um comentário. É importante demais para nós o comentário. É importante para a gente saber se vocês curtem gameplays assim no Tabletopia. sempre editado, gente, sempre buscando aí, reduzir o tempo de jogo e mostrar para vocês a experiência na mesa, nesse caso, uma mesa digital. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!